Grandes mestres, grandes obras. A série Fernandês continua. Mário Cravo, agora Gran Caribe. O privilégio da nobreza e do requinte. Uma nova categoria de três quartos, um suíte em tele de rumo. Amplos espaços sociais e íntimos. Gran Fernandês. Para quem quer tudo ou nada, nada, nada. Gran Caribe. Viva a arte de viver com a genialidade de um Gran Fernandês. Gran Fernandês.